Olá galera, boa noite, sou Carol Quintana, sou professora, estou pré-candidata a vereadora pelo PSOL Teresópolis e hoje eu tenho uma live mais do que especial, uma live com o nosso queridíssimo, também companheiro de profissão, Chico Alencar e também ex-deputado federal, também pré-candidata a vereador pela cidade do Rio de Janeiro e hoje a gente vai bater um papo sobre educação, volta às aulas e democracia. Então boa noite a todos e todas que estão chegando aqui para mais uma live da Carol. Hoje a gente vai ter a presença mais do que especial do nosso queridíssimo Chico Alencar, que eu estou esperando para entrar, então saudar todo mundo que está chegando aqui para acompanhar, Chico já chegou também. Eu vou pedir que vocês compartilhem aí, ir chamando a galera, chamando mais pessoas. A gente aí tem vários educadores entrando, saudar aqui a professora Laura, Chico já me enviou uma solicitação. Agradecer aí a todo mundo que está fortalecendo e chegando junto. Vou aceitar aqui o Chico. Espera aí, Chico. Mais uma vez aí, boa noite a todos e todas que estão chegando para acompanhar aí mais uma live da Carol Quintana, hoje com a presença mais que especial do nosso querido Chico Alencar. Bem, boa noite para todo mundo e para você, especialmente, querida Carol. Vamos juntos lá. Obrigada, Chico. Boa noite para você também. Agradecer aí por essa live, esse bate-papo que eu sei que sempre é maravilhoso, rico. Fico feliz de estar aqui essa noite batendo um papo com você. Obrigada aí por aceitar o convite, Chico. Eu é que fico muito honrado, muito feliz e também agradecido por esse convite para chegar aí na serra, né? Como é que está aí? Está frio? Está seco? Oh, Chico, hoje até que não está tão frio. Eu estou até, ó, de sem casaco. Eu acho que o verão está chegando aqui na serra. A gente veio de umas semanas aí com bastante frio, mas a gente está, assim, com dias belíssimos, Chico. Agosto, assim, foram dias esplendosos. Teresópolis fica linda nessa época do ano, a Serra dos Orcos toda aberta, né? Sol, tempo seco, sem chuva. Teresópolis está muito convidativa, Chico. Se a gente não tivesse em tempos de pandemia, eu ia te convidar para subir a serra. Eu gosto muito. Aliás, o Rio de Janeiro é um estado privilegiado, né? Você tem o litoral sul diferente do litoral norte, ambos lindos, cada um do seu jeito, a região serrana, o norte fluminense, o sul fluminense, o Vale do Paraíba. E essa capital, essa área metropolitana, tão cheia de contradições e belezas, né? A gente é desafiado a melhorar a qualidade da sociedade nesse território tão privilegiado. Vamos juntos. Com certeza, Chico. O Rio de Janeiro, eu falo, ele tem uma biodiversidade enorme, né? Você tem muitos climas, você tem a praia com 40 graus, você tem a serra que bate às vezes zero grau. Então, é uma riqueza, uma riqueza de clima, uma riqueza também de cultura, né? É uma diversidade enorme, muito grande. É belíssimo. Nosso Estado está merecendo, né, Chico? Um direcionamento político muito melhor do que a gente tem visto aí nos últimos anos, né? Se a gente for olhar a nossa política no Estado como um todo, a gente vai ver que a gente vem aí com muitos governos de corrupção, né? De ataque aos direitos dos trabalhadores, ao funcionalismo público, né? Então, realmente, assim, a gente fica aí nessa contradição. Tão bonito, tão belo, mas ao mesmo tempo tão largado, né? Por governantes que não têm o comprometimento com o povo fluminense, né? Talvez de todas as unidades da Federação Brasileira, da nossa República pouco republicana, mal ajambrada, o Rio seja o que tem mais estrutura política degenerada, mais bandalha, mais gangsterização da política. E isso não é uma condenação, não é um destino irreversível. A gente tem que mudar muito isso. E essa mudança passa pela mudança da qualidade da política, né? que tem que ser feita com ideias, causas, voltada para o interesse público, para a percepção da diversidade da sociedade. Senão a gente vai ficar repetindo, né? Eu estava vendo hoje, né? A última aí do Witzel, o ex-governador, o ex-juiz, o ex-paladino da moral, da ética, dos bons costumes, da segurança pública, tiro na cabecinha. Ele fez uma articulação nesse encontro, nessa espúria ligação de grandes empresários privados com agentes públicos e ganhou muito dinheiro na campanha por parte de grupos ligados à área de saúde e depois nas licitações entregou isso tudo para esses mesmos grupos. Quer dizer, é a famosa corrupção estrutural, endêmica, sistêmica, larvar, que domina a política brasileira, né? Mas a gente está aqui para ser o contraponto, para elevar a consciência cidadã e barrar isso aí. O desencanto, que é um subproduto dessa bandalheira toda, ele é o pior caminho, né? Porque os malandros vão continuar ocupando os espaços. Se a gente usar a nossa indignação para qualificar a nossa atuação política como cidadãs e cidadãos e o nosso voto, a coisa é melhor. Eu tenho certeza disso. É uma velha batalha, né? Mas vamos em frente. Com certeza, Chico. E aí você trazendo aí essas corrupções do governo Witzel, a gente hoje aí recebe a exoneração do secretário de Educação Pedro Fernandes, acusado aí de chefiar uma organização criminosa, que recebeu não só propina, mas dinheiro vivo. E vale lembrar aqui, Chico, que o Pedro Fernandes, ele foi o primeiro secretário estadual em exercício da história do Estado do Rio de Janeiro a ser preso. Ele foi preso em exercício. Então, é uma denúncia gravíssima. Ele, inclusive, também já estava sendo meio investigado pela questão da merenda. O subsecretário da Seduc de Assuntos Executivos também está aí sob suspeita em denúncia da polícia. E ele, o Pedro Fernandes, ele é esse político da velha política. Ele já passou por vários partidos, ele troca cargos, né? Então, ele, quando foi para a Secretaria de Educação, levou também, né? Acho que é o Luiz, Luiz é o nome dele. Ele acabou levando também aí por fraudes nos esquemas de merenda. A gente viu recentemente aí, durante a pandemia, vários casos eclodindos, diretores sendo chamados para depor, o próprio Pedro Fernandes. Então, a gente vê aí a taxa da educação agora, né? Ela está sem secretário. A gente vê um governo em crise, né? Com todas as suas secretarias. E isso deixa, né? Aí, a educação do Estado do Rio de Janeiro, que já não estava legal, porque a gente vem com o Pedro Fernandes, que é um secretário que, obviamente, explicitamente, fechou o diálogo com a categoria, né? Sequer conversou com o MP, com a LESC, com a Defensoria, aplicou de forma autoritária o ensino remoto, né? Que aumentou a exclusão educacional no Estado do Rio de Janeiro. E agora, eu falo, ô Chico, que os meus colegas, eles se perguntam, e agora, o que fazer, né? Com todas as cobranças, com a falta de planejamento que a Secretaria de Estado de Educação passou por todo esse período da pandemia, porque a verdade é essa, a gente não teve planejamento, a gente não teve um secretário de educação que conseguiu organizar, a gente não teve um MEC que conseguiu organizar a educação para enfrentar, né, a pandemia, e agora mais essa, né? Então, educação em crise, uma evasão escolar enorme, uma exclusão educacional enorme, né, e mais um caso de corrupção do governo Witzel, né? Como é que você vê aí esse esquema, ô Chico? Avaliem um pouco a saída do Pedro Fernandes, né? Quais as perspectivas que a gente pode pensar para a educação no Estado do Rio de Janeiro? É, o Pedro é um jovem. Eu conheci, quando eu exerci o mandato de deputado estadual, lá nos anos, fui eleito deputado estadual em 1998, a partir de 99, inclusive o governo garotinho, que o PT, era o meu partido da época, apoiou, e a gente foi contra, houve uma intervenção aqui, mas o Pedro, o Pedro Fernandes, avô desse rapaz, acho que ainda está preso, né? Secretário de Educação. Ele era um político tradicionalíssimo, de currar o eleitoral, dominava uma região do Rio, e assim, nesse mesmo ambiente, esquema, que vem da República Velha, oligárquica, do voto de caprecho. Sua mãe foi eleita, Rosa Fernandes, vereadora, é até hoje. E agora o Pedro, que apareceu, inclusive foi candidato a governador na eleição passada, com áreas de renovação política. Ele era, salvo engano, do PDT, não sei se ainda é, né? Não, ele foi para o PSC, Chico. PSC. Ele está no PSC. Agora, né? Não, mas ele foi candidato... Foi, pelo PDT, verdade. ...pelo PDT. Pois é. Agora virou social cristão. Não é uma coisa nem outra. E, na essência dos termos, mas, falando do PDT, que ele frequentou, eu lembro do saudoso Darcy Ribeiro, que dizia que a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Então, desde lá atrás, na colônia, toda a visão do Estado, claro, o Estado colonial, dependente, mas o Estado do império monárquico, da República Velha, oligárquica, o Estado brasileiro, ele não consegue democratizar a educação, ele não tem interesse em horizontalizar o conhecimento, porque o conhecimento liberta, o conhecimento traz luz, o conhecimento mobiliza, o conhecimento questiona os poderes. tem uma passagem de um livro magistral do Graciliano Ramos, chamado São Bernardo, que até virou um filme também do outro saudoso, o Leon Hirschman. A gente vai ficando coroa, Carol, você não tem essa experiência, e vai lembrando de gente que você teve a oportunidade de conhecer até. Esse grande cineasta, o Leon Hirschman, ele filmou o São Bernardo, fez um filme do mesmo nome, e ali, tanto no romance quanto no filme, tem uma cena e uma passagem muito marcante, que é a mulher do Paulo Honório, coronel, dono de gado e gente, todo poderoso, ela resolve, como ela é uma mocinha da cidade, mais ilustrada, ela resolve ensinar para os meninos da fazenda, para a molecada lá, filha, filhos e filhas dos peões, para que eles pudessem ter uma leitura do mundo minimamente, pois o Paulo Honório, quando descobre isso, que ela está tendo essas práticas abjetas, subversivas, criminosas, ele invade a vida dela de maneira impositiva e a proíbe de ensinar. Então, os mestres escola do Brasil tradicional, eles ensinavam apenas para um segmento, para a elite. Claro que com o tempo isso mudou, há um acesso à educação muito maior, 98% das crianças em idade escolar se matriculam, o que não significa que continuem e que tenham uma educação libertadora de fato. Mas é uma proposta. Agora, quando você vê no pleno século XXI, governos que fazem arranjo político para ganhar apoio parlamentar, colocando numa área estratégica como a educação e com muitos recursos, a compra de materiais, ela envolve muito dinheiro, bota a gente sem escrúpulos, sem ética e sem conhecimento da própria educação, numa falaciosa tecnificação. Não, fulano é um técnico. Não existe isso. Todo mundo que ocupa um cargo político também tem elementos técnicos, espera-se, de conhecimento, mas inequivocamente, irrenunciavelmente, está numa função política, política de educação, que não se confunde com politicagem, com politicália, com politiquice. E o Pedro, eu até, quando ouvi nos debates da televisão para governador, falei, ué, esse rapaz aí é filho da Rosa, é neto do velho Pedro, de repente, ele está numa geração nova, mais informada, mais crítica. tudo engano, não estou pré-julgando, mas, para a pessoa ter tantos indícios de malversação de recursos, desde antes, Fundação Leão XIII, que é preciosa, porque lida com os mais abandonados e invisibilizados na sociedade. É uma grande frustração, uma grande decepção. Então, olha, e a gente tem tanto educador bom, tem tanta educadora com qualidade, comprometido, esses caras aí parecem que não percebem. Menos mal que a gente tem um povo, em geral, com mais qualidade do que quem pretende governá-lo. E a educação tem que ser construída coletivamente, cada unidade escolar ter o seu projeto político-pedagógico. Não sei se você sabe, Carol, o Brasil é o país do mundo que mais produz teses, dissertações de mestrado e teses de doutorado em educação. Isso é uma riqueza, isso é um valor. Eu já tive muito pouco, mas já fui no Chile, no Paraguai, em Cuba, no Uruguai, na Argentina, na Bolívia. Eu só fui lá num encontro liderado pelo Evo Morales sobre o clima, sobre Pachamama. Então, não conheci muito. Mas a metodologia educacional do país, de Anísio Teixeira, de Fernando de Azevedo, de Lourenço Filho, de Darcy, de Paulo Freire e as milhares e milhares de professoras que talvez não tenham ganho a relevância, o nome, a fama desses que citei, mas nós temos, e o Paulo sempre dizia isso, Paulo Freire, eu não inventei método nenhum. De repente, tem gente em escolas pouco conhecidas, professoras anônimas ali do dia a dia, que estão criando um método muito mais interessante do que esse a que deram o meu nome. Então, isso é uma experiência de ensaio e erro e, sobretudo, de amor. Aliás, eu estou aqui, me permito, tem na minha frente, aqui no meu, escritório, um quadrinho que eu ganhei do Paulo Freire. Olha ele aí, dá para vê-lo. Chico, eu tenho um quadrinho igual. É mesmo? Está lá embaixo. É Paulo Freire. Fala, pode ler, lê que é lindo. Eu nunca poderia pensar em educação sem amor. É por isso que eu me considero um educador. Acima de tudo, porque sinto amor. Olha só. O amor, ele tem que estar presente no nosso cotidiano existencial, na nossa profissão, na nossa relação familiar, na nossa relação com amigos, com vizinhos, com companheiros de luta, companheiras de batalhas. amorosidade é fundamental. Não significa ser piega, ser bobo, ser só simpatiquinho. Não. O amor é o impulso que está dentro do processo de educação. O próprio Paulo dizia, educar é descentrar. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Para você dizer a sua palavra, você tem que conhecer o mundo. E, para conhecer o mundo, tem que amá-lo, saber que ele está cheio de belezas, de potenciais. O Paulo, no fim da vida, inclusive, começou a ficar cada vez mais ecológico. E até dizendo, olha, quero que lembrem de mim como alguém que amou as pessoas, os animais. E amou a vida, portanto. Rubem Alves, outro grande, mineiro, radicado principalmente em São Paulo, ao longo da sua vida, partiu meio precocemente, não tinha ainda 80 anos, ele dizia, educar é ensinar a olhar para dentro e para fora. Isso é muito bacana, que junta a subjetividade humana com a objetividade da percepção da realidade. Isso vale para todas as disciplinas. Isso é a essência do ato educacional, favorecer e permitir que as pessoas sejam. Como é que anda a nossa educação em relação a isso? Claro que esse ano é atípico, é o ano da pandemia, você vai falar disso já já, mas a educação libertadora é essa, que permite as pessoas serem, descobrirem os seus talentos, se perceberem gregárias, uns com os outros, sempre, e ter gosto de viver, senão a vida fica muito chata. O saber que tenha sabor, isso é que é fundamental. Chico, saudade das suas poesias, tão poético, tão bonito a falar do ato de educar, porque é um ato de amor mesmo, eu acho que nós que somos professores e professores, não só professores e professores, vamos falar dos trabalhadores da educação, somos todos educadores, porque a merendeira educa, o inspetor educa, todos nós trabalhamos com a educação, e a educação é um processo de humanização enorme, Chico, porque Durkheim, se a gente pegar uma visão, eu sou professora de sociologia, então vou trazer aqui os sociólogos, Durkheim dizia muito, através da educação que a gente desenvolve, a cultura, no processo de endoculturação, então é um processo de humanização, a cultura que nos torna seres humanos, e a educação é esse processo, quando a gente fala da educação escolar, a gente está falando de um tipo de educação, formal, mas o ato de educar é o ato de existir, e por isso, tão importante essa concepção que Paulo Freire tão belamente trazia na sua pedagogia, na sua existência, que a educação é um ato de amor, e eu em sala de aula sinto muito isso, Chico, é um carinho, não adianta você chegar lá e jogar seus conteúdos, se você não estabelece uma relação com o seu aluno, nada rende, o ato de educar não passa, o ensino-aprendizagem não vai, porque a primeira relação é uma relação afetiva, é uma relação de afeto, então é um ato humano, e é um ato de amor, e eu fico muito chateada, Chico, de ver quando a gente vê, por exemplo, projetos como Escola Sem Partido, quando a gente vê essa base bolsonarista, obscurantista, de negação da ciência, eles interpretam a educação como ódio, é um ataque ao professor, como se o professor fosse um inimigo, é uma perseguição ideológica, é uma concepção de uma educação desumana, uma educação não libertária, não emancipadora, mas uma educação repressora, então a gente hoje vive aí uma disputa ideológica muito forte, e nós educadores e educadoras temos um papel fundamental aí no combate à defesa da democracia na sociedade, o combate ao fascismo, então mais do que nunca, relembrar que a educação é um ato de amor e que serve para emancipar, trazer liberdade para as pessoas e que isso nos humaniza e o que mais a gente precisa agora é de uma sociedade mais humana, não é Chico? A gente vê muita agressividade, violência e ódio, então mais do que nunca precisamos dessa educação. Sem dúvida, Carol, uma vez eu fui em Madrid, na Espanha e fui visitar um antigo prédio que estava abandonado e que foi ocupado por moradores sem teto, a juventude também deu grande força lá, dentro daquele movimento do N15 da Espanha que ocupou a Porta del Sol, era um movimento muito pujante e lá me chamou muita atenção o que eles escreveram no salão principal, tinha muitas atividades culturais, a cabeça, a nossa cabeça é redonda para que as ideias possam circular. Então, a educação, eu diria que ela tem essa função de fazer as ideias circularem, entrar em ebulição. Você citou aí o Durkheim, ele dizia que o capitalismo criou um novo modo de ser mais relacional, saindo da idade média onde cada um ficava estanque no feudo, no seu isolamento, o capitalismo teve essa virtude de socializar mais as relações, criar uma sociabilidade nova que a vida urbana, que a industrialização promove, também traz. Agora, a gente quer ir muito além, porque como a essência do capitalismo e o nome já diz, é a sociedade do capital, é o capital e não o trabalho e é o lucro, o êmulo é o ganho individual, a escola, por isso ela incomoda tanto os conservadores, os reacionários, os que não querem mudanças na sociedade, ela é um espaço não só de sociabilidade, o velho Durkheim, mas de socialização, da gente se perceber junto com os outros e assumir com as nossas mãos a nossa própria história. É claro que é muito difícil, é claro que isso é um processo lento, mas a escola tem esse potencial subversivo, digamos, de questionamento que incomoda muito os conservadores. Por isso que o modelo deles, a escola sem partido foi derrotada, felizmente, eu era da comissão que analisava o projeto na Câmara dos Deputados, nós travamos uma batalha e eu vi como os defensores desse projeto não conheciam nada da história da educação brasileira, falavam de Paulo Freire, o demonizavam sem ter lido nada. Teve até um que foi ministro da Educação do Temer, ele era deputado por Pernambuco e ele não era defensor do Escola Sem Partido não, mas aí eu perguntei uma vez para ele, ô Mendonça, você está indo aí para o governo, então me diga, o que você acha, qual é a melhor obra do seu conterrâneo Paulo Freire, que ele é pernambucano também. Sabe o que ele disse? Ah, Chico, aí eu vou chamar os universitários, você me diz aí qual é, porque eu sou formado em administração de empresas, não entendo nada de educação. E essa é uma visão tecnicista atrasada. a outra é a pior ainda, mais reacionária. Então, derrotada a ideia nefasta, emburrecedora, dogmática da escola sem partido, o nome é interessante porque ninguém defende uma escola com partido. Essa é a escola do DEM, essa é a escola do PSOL, essa é a escola do PT, essa é a escola do PSDB, isso é uma idiotice total. A doutrinação pura e simples ela é burra. A gente tem que criar a escola do espaço das ideias e das divergências e da construção de um pensamento superior. Então, eles vieram com o quê? Que estão implementando, não sei se aí em Terê tem, acho que não, escolas cívico-militares, que são escolas, quartel, escolas, e tem um senso comum que aplaude isso. Ah, não, porque o problema da nossa adolescência é a falta de disciplina e de controle. Está tudo muito frouxo, o professor é xingado pelo aluno, o aluno bate na professora, isso acontece, são episódios frutos da desagregação social. Agora, a autoridade do professor tem que se dar pela empatia, pela troca de conhecimento, pelo reconhecimento do aluno como portador de um saber. De novo, o velho Paulo Freire, não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. Então, não é fácil construir. Às vezes, a criançada vem de um lar muito desagregado, não consegue, inclusive agora, na pandemia, nós vamos chegar lá e estudar em casa, nem tem computador, não tem um ambiente que favoreça a operação intelectual, da reflexão, da leitura, da escrita, mas dizer que isso se resolve com chibata é voltar a um princípio jesuítico, não do jesuíta Papa Francisco, que é muito progressista e sensível, mas dos jesuítas do tempo colonial, da contra-reforma religiosa, o princípio deles que vigorou para a educação brasileira é com sangue a letra entra, ou seja, no popular, na porrada se aprende. O atual ministro da educação, que é um zero à esquerda, você não ouve falar do homem, eu confesso, vou pedir auxílio aqui a tantos que nos acompanham agora, como é que é o nome dele? Você lembra, Carol? Cara, ele ficou internado, né, Chico? Eu fiquei até durante um tempo achando que ele tinha falecido, porque não se falava, ele pegou covid, teve pneumonia, ficou internado, eu tô nessa dúvida aqui, fiquei até com orgulho de falar. Manoel Ribeiro? Deixa eu ver aqui, gente. Será que é Manoel Ribeiro? Porque é o que você falou, Chico, ele não aparece, a gente não vê política. Você viu ele discutindo do lado do filme dele? Milton Ribeiro. Milton Ribeiro. Mas a gente não vê o Milton Ribeiro. Ele é um pastor que foi mais conhecido quando foi indicado como ministro pelo Bolsonaro e aí apareceu numa pregação na igreja dele dizendo, olha, as mamães, me desculpe aí, mas uma disciplina, ser rigoroso, ele quis dizer, dar uma palma. Violência educa, né? Violência educa. É, por aí. Isso já revela uma concepção. Agora, o que me chama atenção é que, ao contrário do Weintraub, que dava pitaco em tudo e extremamente reacionário, por mim, eu prendia todos esses vagabundos aí apontando para o Congresso e para o Supremo. Era um fundamentalista, cruzadista, que saiu fugido. Isso é um escândalo tão grande. e já já vai acabar. Ele ganhou um prêmio lá do Banco Mundial que se presta a esse tipo de coisa, mas agora, em outubro ou novembro, acaba o mandato dele lá. Pois bem, esse aparecia muito para o mal, mas aparecia. O que vem agora é o quarto ou quinto, se contar aquele decotelli que foi nomeado, mas desistiu menos de 24 horas, mas é o quarto ou quinto ministro da Educação, o que revela é que o governo não tem um projeto minimamente consolidado. Aliás, para nenhuma área a não ser projeto de destruição. É um governo das queimadas em tudo que é sentido. É uma tragédia. A gente está vivendo uma quadra da nossa história muito difícil, Carol. Eu espero que sobrevivamos a tudo isso. Não, com certeza, Chico. Você trouxe aqui várias reflexões importantes sobre o Pedro Fernandes. Ele realmente, quando ele inaugura essas escolas cívico-militares, ele mostra que politicamente ele cumpre o papel da extrema-direita. E ele, o Chico, ele prometeu tanta coisa. Foi um dos secretários que mais prometeu. Porteiro nas escolas, administrador escolar, assistente social. E não cumpriu nada. Pelo contrário, se mostrou um grande conservador que fechou o diálogo com os professores, que endureceu cumprindo esse papel dessa defesa dessa educação militar que a gente sabe que cumpre um papel de um projeto de sociedade fascista que a gente está vivendo no país. No oposto e na contramão daquilo que uma educação pública precisa. Então, e ao mesmo tempo, a gente vê o quanto que o capitalismo realmente se apropria e a gente vê que na educação não é diferente. Agora, a gente, em tempos de pandemia, a gente, infelizmente, com as escolas fechadas, né, Chico? A gente, é importante dizer que as escolas têm que estar fechadas porque as escolas fechadas são vidas preservadas. Então, a gente não defende a volta às aulas esse ano. A gente sabe que não tem condições, o risco é enorme. Mas, ao mesmo tempo, Chico, eu me preocupo com as escolas fechadas porque o direito à educação está sendo negado a milhões de jovens brasileiros. porque a desigualdade educacional provocada por esse ensino remoto, porque a gente não suspendeu o ano letivo, já era pra gente ter feito isso, a gente agravou ainda mais. Então, a gente não teve condições de acesso. O Pedro Fernandes poderia muito bem ter disponibilizado tablet e chip. Ele chegou a prometer, foi uma das promessas do Pedro Fernandes que não foram cumpridas. E depois ele fala, não, a gente não tem condições aí de bancar chip e tablet e computador. Era o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer, Chico. Isso deveria ser uma política nacional do MEC dar condições de acesso, mas nem isso. A gente se prezou, a gente simplesmente fechou as escolas e agora está querendo, por interesses do capitalismo, pressionar a abertura antecipada. Então, a gente viu essa semana também a Justiça do Trabalho permitindo que as escolas particulares reabrissem. Mas o que a gente viu? O movimento de pais que se negaram a mandar os seus filhos para a escola, ficando evidente aí que a gente não tem condições de retornar às aulas esse ano. Então, a pressão que a educação sofre do capitalismo em todos os seus âmbitos, a mercantilização da educação. Quando a educação não pode ser mercantilizada porque ela é um pilar estrutural de qualquer sociedade. Eu costumo falar assim, a gente tem várias bases, Chico, que na verdade a vida não pode ser mercantilizada, o capitalismo mercantiliza e é por isso que a gente está nesse caos que a gente está. A pandemia é fruto desse avanço do capitalismo que destrói o meio ambiente e explora os seres humanos. Então, assim, eu fico muito preocupada com esses ataques, com essa tentativa de privatização da educação, com o fechamento da escola. Ao mesmo tempo, temos que preservar vidas. Então, eu vejo um grande desafio para a área da educação. A gente está vivendo um dos maiores desafios que a educação brasileira viveu. como fazer, como dar conta desse período educacional, da dificuldade de acesso à internet, à tecnologia, que a maior parte dos alunos no Brasil inteiro e mesmo no Sudeste, no Sul e no Sudeste, a gente tem baixíssimos acessos, o que impossibilita essa modalidade de ensino que a gente já sabe que é precária, que já é uma política de privatização da educação. Não é à toa que a Fundação Lema, no qual Pedro Fernandes sempre, inclusive, andou indo a São Paulo, se reunindo numa tentativa de entregar a gente aqui na educação do estado do Rio de Janeiro para o Google, para a plataforma do Google. Olha a transferência do dinheiro público e privado enorme. Então, esse ensino remoto, ele já é um ataque brutal à precarização do trabalho docente. Mas, mesmo ele, a gente não dá conta. E olha se nunca de bico que a gente está, Chico, porque a gente não pode abrir a escola, porque isso é colocar em risco várias pessoas, todos os trabalhadores da educação, os alunos, os seus familiares. Eu fico muito angustiada enquanto educadora. E mais ainda, ao ver, como você colocou, o desgoverno na área da educação, uma área tão prioritária, tão importante para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, eu fico com medo. Não defendo aqui a volta às aulas, mas me dá aqui uma angústia de ver tantas escolas no Brasil fechadas. Claro. Não, olha, a angústia é própria de quem tem apreço pela sua tarefa de educar, porque a educação é essencialmente presencial. Lá vou eu de novo com o Paulo Freire. Ele disse que o erro da educação brasileira é achar que as crianças só existem do pescoço para cima, uma atividade meramente intelectual. Educação é educação corporal, afetiva, é encontro, é essencialmente aglomerativa. Quanto menor a idade do aluno, mais ele agarra, mais ele se aproxima, ele aprende pelo toque, pelo tato, pela troca, os adolescentes também. Os professores se reúnem nas salas de professores, tão importante para a gente trocar nossas angústias, nossos dilemas, nossas alegrias. Então, a educação é um fenômeno presencial e gregário por definição. É claro que com as novas tecnologias, independentemente da pandemia, você vai criando, tendo mecanismos distribuídos muito desigualmente de fazer encontros remotos, online, virtuais, mas não é. Era melhor a gente com as 40 pessoas que estão aqui conversando com a gente, está numa roda em algum salão, não é muito mais vivo, muito mais caloroso, mas é mais prático, inclusive tem uma virtude, que a gente tem sido mais pontual. Marca às sete começa, no máximo sete e cinco. A gente sabe como é que a banda presencial tocava. Marca às sete começa às vezes quase às oito. isso é ruim. A gente otimiza o tempo, mas perde a relação. Eu queria muito estar vendo as carinhas e ouvindo tanta gente, sem ser aqui no chat, que está nos acompanhando aqui. Mas, esse ano, com a pandemia terrível que ninguém esperava, escancarou as desigualdades da educação brasileira, as desigualdades da essencial, fundamental e prioritária escola pública em relação a uma parte das escolas particulares. Porque tem escola particular para pobre também, a chamada escolinha ali do bairro da tia Pulano Beltrana, que faz o seu trabalhinho, não tem grandes lucros, cobra uma mensalidade possível de ser paga por quem é pobre, que preferiu aquele espaço ali. Isso existe no Brasil, mas o fundamental das 180 mil unidades escolares do país é o espaço público. A educação, isso é um princípio napoleônico, vem da Revolução Francesa, da educação universal e gratuita. E há uma disparidade muito grande entre a casta das escolas particulares, que tem uma dinâmica de lucro, de ganho, são empresas. E agora tem esses grupos todos aí, Cot, Croton, que vão monopolizando, grupos internacionais que monopolizam o negócio da educação. E o nosso ofício cotidiano nas escolas públicas, nas escolas particulares, cooperativadas, mais socializadas, mais democráticas. É claro que seis meses sem aula é uma angústia danada. Quem não se angustiar com isso, achar que é natural, deixa agora para o ano que vem e não vai acontecer mais nada. está sendo irresponsável. Tão irresponsável quanto abre, abre, vamos lá. Eu gostaria que esse processo de debate que está acontecendo, primeiro, envolvesse todo mundo. Primeiríssimo lugar, não excluísse os professores. Eu li notas de sindicatos das empresas de educação, dos donos de escola, de coisas mais horrorosas anti-educativas e anti-educativas do mundo. Dizendo, não, esse vírus está controlado e a gente não tem que ter medo. Foram nesse discurso no afã de não perder alunos, portanto, não perder mensalidade. Então, envolver o corpo docente, envolver os pais, que muitas vezes são os avós, o grupo mais vulnerável em famílias pobres, sobretudo, envolver os próprios alunos, envolver a chamada comunidade escolar. Cada unidade escolar devia abrir um processo de debate sobre o retorno e mais ouvindo a ciência, com cautela, com precaução, com sabedoria e isso é elemento fundamental. Nesse caso, devagar também é pressa. Pode-se construir um grande processo educativo. Eu acho que nunca os pais de alunos prestaram tanta atenção na vida escolar dos seus filhos. Agora, como agora, quando ela parou de existir naquele cotidiano, ir para a escola, volta e tal, aprendeu, foi suspenso, o que aconteceu, brigou, não brigou, ganhou um torneio disso, daquilo, aprendeu tal coisa, olimpiada disso, daquilo, aquela vida pulsante. Todo mundo falou, caramba, uma vida sem a escola se empobrece, e é claro, os alunos mais pobres nesse país que tem 67 milhões recebendo auxílio emergencial, isso mostra o tamanho do desemprego, da precarização do trabalho, dos micro e pequenos empreendedores, dos que ficaram no sufoco nesse período, mas, nesse país tão desigual, é claro que as crianças pobres sofrem mais, às vezes não conseguem nem ficar em casa, vão para a rua, soltam pipa, vão fazer alguma coisa, porque não tem amparo, não tem espaços de sociabilidade que cuide delas também fora do ambiente escolar, não tem merenda, alimento, então é uma angústia, você tem toda a razão, isso demonstra a sua grandeza humana, de estar preocupada com isso, e tem pai que não compreende, tem gente que acha que os professores não querem mais trabalhar, não, o principal dever de todo ser humano é defender a vida, e escolhe doença, escolhe pandemia, escolhe contaminação, não cabe, imagina, volta às aulas agora, sem critério, sem cuidado, sem distanciamento, dali a pouco há uma recidiva, há uma segunda onda do vírus, dali a pouco morre uma criança, um jovem, um professor, uma professora, um servente, uma merendeira, um do pessoal administrativo, se Rodrigo Maia, se o presidente do Supremo, se o presidente da República pegaram a tal Covid, porque lá eles também não deram muita bola, foram se encontrando aqui e ali, imagina num ambiente escolar que tem muito menos proteção, é uma questão de classe aí, então vamos devagar, vamos abrir a discussão, sim, tem que abrir, tem que abrir o debate, o debate, não abrir a escola, e vendo como, quando dá volta, que também me parece que nós estamos já em meados de setembro, tem outubro, novembro e dezembro, aí o ano acaba, a gente vive de calendário, de signos, é um calor danado, também mesmo, em Teresópolis, em janeiro, você organiza o ano letivo de 2021, mas organizadamente mesmo, não sei como, eu confesso que não estou dentro dessa discussão, não sei como é que você vai manter o distanciamento dos alunos e tal, também não digo que, ah, não, só quando tiver a vacina comprovada, talvez isso fique para 2022 também, e um país ficar dois anos sem vida educacional direta, não dá, a remota, infelizmente, embora tenha havido aí uma mutreta via MEC, e fundação FNDE, Fundação Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que até o Decotelli presidiu, já na era Bolsonaro, tentaram passar lá um jabuti, não sei se você lembra disso, de compra de computadores, em uma escola de Minas, que tem 300 alunos, ia ter 3.500 computadores, só nessa escola, dava, sei lá, 300 computadores por aluno, essas aberrações brasileiras da roubalheira institucional, mas fazer um programa, um planejamento para a educação remota, para que cada aluno tenha o seu laptopzinho, isso é fundamental para os novos tempos, não é só por causa da pandemia, isso seria útil agora, mas não rolou na maior parte das escolas públicas, infelizmente. Então, vamos aproveitar essa crise profunda para repensar os caminhos da educação no Brasil. Muito importante mesmo. A dor também se aprende, não é? Ah, com certeza, para caramba, às vezes se aprende até mais na dor mesmo. Não, com certeza, Chico, a primeira coisa que você trouxe, né? Ouvir, ouvir a comunidade escolar, mas os nossos governantes, no alto da sua arrogância, não escutam, né? É isso, pelo contrário, nós professores somos acusados de não estarmos trabalhando, e aí, por que eles estão recebendo salário, ainda mais que nós somos funcionários públicos, né? O ataque é brutal, quando, na verdade, nós também estamos desesperados, né? A escola é fundamental para o professor também dar sentido, dar identidade, a existência do nosso trabalho, a gente está vendo professores tendo que se reinventar para dar conta de um ensino remoto, e é angustiante, porque a gente não tem condição de acesso, então você prepara, às vezes, uma aula que você fica horas para conseguir dominar a ferramenta do Google Meet, né? E aí tem dois alunos, um cai, né? Então você não tem condições, então, fora todo o acúmulo também, né? Que os professores estão tendo, porque trabalhar em casa você trabalha mais, você não tem hora, a gente não tem uma legislação regulamentando esse trabalho virtual, então eu acho que abrir o diálogo é fundamental, a gente tem um grande desafio pela frente na área da educação, não vou dizer que vai ser fácil, as respostas, elas não estão dadas, a luta vai ser grande, mas a gente só vai conseguir encontrar respostas, né, Chico, conversando, né, coletivamente, ouvindo todas as partes, né, e que os nossos governantes não pratiquem medidas autoritárias, né, que agora o momento é do coletivo, é da sociedade civil participar pra que a gente saia disso coletivamente, porque não vai ser um messias da vida que vai ter a solução pra todos os problemas, a gente descobre a solução dos problemas, né, no diálogo com a sociedade civil, então, é fundamental, e aí, Chico, a gente já tá chegando aí pro final, eu queria mais uma vez te agradecer aí por esse papo maravilhoso, poderia passar a noite batendo um papo com você, né, quero agradecer a todo mundo que passou por aqui, a gente teve muitos comentários, boa noite a todo mundo, a todos e todas, galera que tá na rede do Chico e não me conhece, né, se quiser me seguir lá no Instagram, eu sou Carol Quintana, né, eu sou professora, tô agora licenciada como coordenadora do CEP, também como conselheira municipal de educação, sou ativista LGBT, feminista, e estou como pré-candidata vereadora pelo PSOL Teresópolis, né, justamente nessa vontade de querer mudar Teresópolis, né, pra uma perspectiva mais popular do povo, né, a gente não tem representatividade, né, de mulheres na Câmara, a gente não tem, é, um trabalho efetivo, né, em defesa dos direitos da população mesmo, de fato, e não dos empresários da cidade, então, a minha pré-candidatura, Chico, é, né, uma disposição de querer construir, aí, uma sociedade, é, mais digna, mais igualitária, menos violenta, menos preconceituosa, a gente aqui em Teresópolis sofre muito com o coronelismo da velha política, e agora, assim, quando você faz uma análise do como está o Estado, né, você vê que você tem um bolsonarismo muito forte e você tem, né, aquela velha política coronelista, né, então, é, é muito complicado, você faz mais do que necessário, né, colocar a minha pré-candidatura como uma força progressista, né, de enfrentamento, né, à extrema-direita em Teresópolis, então, é um compromisso, é, muito árduo, mas a minha vontade, né, e a minha coragem, em querer mudar as estruturas de Teresópolis é muito grande, a gente vem construindo essa pré-candidatura de forma coletiva com os movimentos sociais da cidade, da educação, movimento de favelas, movimento feminista, movimento LGBT, movimento negro, né, movimento da agricultura familiar, a gente vem com a juventude, então, assim, é, mais do que nunca, se faz necessário esse enfrentamento também aí nesse período eleitoral, né, Chico, sei que tu também está numa missão árdua aí no Rio de Janeiro, a gente vai ter uma eleição aí de, muito importante para os próximos anos no Brasil, que a gente possa ter uma população votando de forma consciente, porque do jeito que dá, não dá, chega de política genocida, chega de política da morte, do ódio, é em defesa da vida, é em defesa da democracia, e aí, para quem não me conhece, segue lá no Instagram, carolquintana, carol__quintanapsol, pode seguir lá, galera aí, da rede do Chico, que eu estou vendo que o Chico está com vários admiradores aqui, maravilhoso, também sou uma fã admiradora do Chico, demais, né, segue lá a gente nas nossas redes sociais, mandar aqui, Chico, antes de passar a palavra para tu fazer as considerações finais, saudar aqui, um beijo a todo mundo de Teresópolis, que está aí acompanhando, que está chegando junto na pré-candidatura, meus colegas de diretório do PSOL Teresópolis, as candidaturas feministas do PSOL Teresópolis, né, uma saudação a todos, vamos juntos para derrotar o bolsonarismo, o coronelismo, em Terê. Obrigada mais uma vez, Chico. Valeu, Carol. Olha, eu quero fazer uma ressalva importante. Quem, com ideias e causas, quem movido, movida a utopia, a sonho de uma sociedade melhor, o âmbito do território municipal, que é o mais concreto, que existe. Você pega um papelzinho e joga, ele vai cair no chão de algum município brasileiro, dos 5.670 municípios. Quem se dispõe a disputar um espaço institucional na política, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, movido a ideias e causas, é um herói, uma heroína da resistência democrática, porque a atividade política está muito mal vista, muito degradada. No senso comum das pessoas, falar, algum você quer. Tem gente de quem você se aproxima, eu vivi essa experiência nas muitas eleições em que participei, inclusive como candidato, falar, o que eu vou ganhar com isso, votando em você? Eu sempre dizer, não vai ganhar diretamente, individualmente, nada. Agora, uma representação que não vai te substituir, a gente quer que você vote e acompanhe, vote e critique, vote e participe. Isso é a renovação política profunda. Nosso povo se engana muito, volta e meia, aposta numa coisa e se frustra logo depois. Tem gente que vende gato por lebre com muita eficácia e você chega como pré-candidata para jogar a sinceridade, o olho no olho, a combatividade, para escancarar as portas do Legislativo, da Câmara, de Terê, para o vento dos movimentos, das lutas, de todos os segmentos, da verdade, da justiça. Isso é muito importante. O voto é uma arma preciosa, ele não tem preço, tem consequências, mas a degradação política é tão grande que as pessoas começam a desprezar esse instrumento e fazem dele uma moeda de troca. Será que eu vou ter tijolo para fazer minha paredinha aqui, se eu apoiar o candidato a ABOC? Isso é corrupção eleitoral. Eu era deputado federal quando a gente tipificou o crime de captação de suprágio, de compra de voto, que tem dois lados, tem o corruptor que compra e tem o corrompido que vende. Eu entendo até uma parte do povo que vai lá atrás do churrasco, da cerveja, do mais imediato até, ou da promessa de uma vaga em hospital furando a fila, ou na escola, essas benesses todas da velhíssima política. E isso é o que predomina. Você vai enfrentar também essas máfias do toma-lá-da-cá, da compra de voto, do voto despolitizado, ou no cara que é simpático, no cara que faz barulho, que tem o som mais alto, que alguns até com esquemas mafiosos e criminosos. Terezópolis sabe o que é isso, o crime organizado no poder. Eu espero que essa ânsia de renovação, de ar fresco, invada aí os corações de todos, a cidadania, a gente possa renovar. Vai com fé, vai com força, com a sua capacidade e torço muito para esse êxito aí. E eu aqui da minha parte também. Já podia até me aposentar, nunca vou me aposentar da cidadania, dos meus sonhos, como vou ser sempre um professor em aprendizado. Aliás, estou fazendo doutorado agora, apanhando a dessa com as exigências da academia, do autossaber. Tenho meus caderninhos, anoto, lê texto para caramba. nessa altura da vida e por pressão de muita gente aqui para, dado esse momento crucial, essa encruzilhada civilizatória, eu acho que o Brasil vive uma disputa entre o humanismo e a barbárie. Aí eu estou nessa condição também de pré-candidato, somos irmãos nessa batalha aí. Pré-candidato a vereador do Rio, Rio de Janeiro, Rio de Ladeiras, civilização encruzilhada, cada ribanceiro é uma nação. Mas vamos em frente, vamos fazer das cidades uma possibilidade de felicidade mais ampla e não só para os privilegiados. Parabéns, Carol. Chico, obrigada. Boa sorte aí para você nessa empreitada tão árdua, mas tão necessária. Sua pré-candidatura é um alento para todos os corações que defendem a vida, a democracia, a defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, assim, boa sorte para você nessa caminhada, tamo junto. Mais uma vez, obrigada aí, Chico. Beijo grande para você, agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live. Beijo para vocês, gente, vamos junto em defesa da democracia para melhorar a vida, porque a vida, ela não tem que ser esse sofrimento, a vida é bela, vamos tornar a vida melhor, porque a gente precisa de uma sociedade melhor, ninguém está aguentando mais. e isso a gente tem condições de mudar, vamos junto para essa mudança. Chico, beijo grande para você, boa noite e até, gente. Obrigada. Vamos lá, circulando, espalhando. Valeu. Tchau, Chico. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.